Seis erros gramaticais frequentes na redação do Enem, que pelo amor de Deus, você não vai mais errar porque você é meu aluno. Oi, Redalunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de língua portuguesa e redação, e agora muito mais de língua portuguesa do que de redação, porque eu não vou deixar mais você cometer aqueles seis erros que a maioria dos estudantes, quando chega lá na redação do Enem, dá um tilt e comete. Porque você tá aqui comigo, você tem essa playlist toda aqui, cheio de vídeo bom, cheio de vídeo legal, a gente tem aquele acordo que a nossa redação vai ser nota mil. Nota vários erros, um com vários erros vai ser nota mil. Então aproveita e vamos lá, vamos pensar assim, já deu like? Já se inscreveu no canal? Já ativeu a notificação? Então, tá? Aproveita que palavras que são muito utilizadas na redação tendem também a ter muitos erros, principalmente aquelas palavras que são parecidas. Tudo que tem som parecido dá uma pegada ali nas pessoas. Por que as pessoas erram muito mal e mal? Mal com L e mal com U, porque são parecidos. Por que as pessoas erram muito senão junto e senão separado? Porque o som é o mesmo. Quando chega na redação, algumas palavras acabam aparecendo bastante. Tipo a afim, tá? Afim. O afim junto, tá? Significa afinidade, ter assuntos afins, ter assuntos próximos. Aparece, muita gente gosta de usar isso na hora de argumentar, né? Então são problemas afins. São problemas parecidos, são problemas iguais, são problemas que se relacionam. Mas não pode aparecer um afim separado nessa hora. Por quê? Afim junto significa afinidade. E o afim separado significa estar afim. Querer alguém ou querer algo. Quando que eu uso isso na minha redação? Já esse afim separado que é o afim de a minha finalidade. Esse afim você utiliza assim. Tal projeto, não se fala determinado projeto, principalmente na proposta de intervenção, afim de resolver, afim de sanar, afim de eliminar, afim de desburocratizar. Então, a finalidade, aí você vai utilizar um afim separado. Beleza? Beleza, Chai. O que mais? Mas onde, tá? Onde na sua redação? Tem um movimento até que nós, professores de português, chamamos de ondismo. Seria isso. Você utiliza onde quando não precisa, porque não é um local, tá? Ministério da Saúde, onde as pessoas... não. A lei, onde? Não. O comportamento, onde? Não. Onde é somente para local. Onde a pessoa foi atendida no hospital. Isso é local. Onde a Shayane está gravando este vídeo no estúdio. Isso é local, tá? Então, onde? Não. Você não usa na... Tenta evitar a palavra onde na sua redação. Evita. Mas se for um local, você consegue utilizar somente se for um local. O aonde eu não preciso nem falar, porque não cabe na sua redação. Aonde é com o verbo de movimento, tipo, aonde você vai. Você não vai se encaixar... Não, não. Não utiliza. Nem onde, nem aonde na sua redação. Ok? Não tem como. Terceiro mau uso, em vez de, ou ao invés de. Veja bem. Shayane não é sinônimo. Não é sinônimo. Ó, ao invés, significa ao inverso. Ou seja, água e seco. Seco e água. Coisas invertidas. Quente e frio. Então, ao invés de falar, calou-se. Falar, calar. Coisas inversas. Coisas invertidas. E em vez de, é substituição. Em vez de o governo investir em educação, investiu no esporte. Meu Deus, não investiu nem no outro, às vezes, né? Mas, enfim. É só uma substituição. É muito parecido, é muito parecido, mas não é sinônimo. Lembra que ao invés de, é inverso. E em vez de, é substituição. O quarto uso, A com H e A sem H. A com H, só quando você menciona na sua redação, passado. Somente. E não generalizando, tá? Mas, quando você mencionar, há anos o Brasil passa por esse problema. Beleza. Passadão aí, tá? E o A sem o H, você vai falar, tipo, daqui a pouco. Ou a mesa, que é o artigo. Tá? Distância. Ah, 200 metros. Que cuida também aí, se vai crase ou não, dentro da sua redação. Não, tá? Mas, só para diferenciar do A passado com A presente e futuro. Ou A de indicar coisas. Artigo, tá? O quinto. O uso dos porquês. Lembrando que o porquê separado e sem acento pergunta. Na sua redação, é ideal que você não utilize nenhuma pergunta. O porquê junto e sem acento é uma resposta ou um motivo. Aí, você já pode utilizar, né? Ah, investimento não acontece. Esse porquê o governo gasta com a iniciativa privada. Sei lá. Tá? Então, você tem que usar esse porquê de motivo. Ok? Junto e sem acento. Que é o porquê que você mais vai utilizar na sua redação. Daí, a gente tem os dois acentuados. Que é o separado e acentuado. Que também é o de pergunta, mas vem ao lado de pontuação. Te indico não utilizar na sua redação. Para não ficar retórico. E, por fim, porquê junto e acentuado. Que faz o porquê um porquê. Também te indico. Elimina. Não utiliza. Beleza? Beleza. E, para finalizar. O tem. E o tem. Tem com acento e tem sem acento. O tem sem acento. Eu digo assim. Ela tem uma blusa. O governo tem. Tá? Tudo que for singular. E o tem com acento. Eles tem. Elas tem. Tá? Eles tem o poder na mão. Se estiver falando dos políticos, por exemplo. Dos governadores. Tá? Sempre que for plural. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. São seis dicas. Tem legenda aqui também. Para vocês ficarem bem atentos. E não errarem mais. Não pode errar essas palavrinhas tão simples. Para perder ponto lá na competência 1 da redação. Às vezes perder até uma ideia. Que a pessoa consiga entender o seu todo. Perder coisão. Perder coerência. Não é legal. A gente tem que ter um bom português. Principalmente as palavrinhas. E quando não souber ou tiver dúvida. Substitui. Beleza? Beijo. Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.